Fala galera, beleza? Rony Motovolza aqui com mais um videozão pra vocês, rapaziada Galera, tem uma ótima notícia pra vocês É... a gente vai fazer outra viagem Agora, mais emocionante ainda galera A gente tá se preparando, eu e mais quatro amigos Pra ir pra Jericoacoara galera Só que... uma viagem totalmente diferente A gente vai sair daqui de Fortaleza até Jerico Pela beira da praia galera São aproximadamente 287 km de praia É... meus colegas vão em Fã 150, Titã 150 O único que vai na Broz sou eu Então... galera, vai ser uma aventura Vai ficar pra história, viu? No Youtube até agora não tem nenhum vídeo Da galera saindo de Fortaleza até Jericoacoara pela praia Tem vídeo da galera indo de Camusim, né? De Camusim até Jerico, de Jerico até Camusim Agora de Fortaleza não tem Então a gente já tá começando os preparativos aí Eu tô tentando ver se eu consigo uma descarga coiote pra colocar na minha moto Vai ser um pouquinho difícil achar No outro dia, né? E a gente quer fazer os passeios mais importantes que tem em Jerico Que é a árvore deitada, pedra furada, buraco azul e a Lagoa do Paraíso Tudo de moto galera E as nossas motos tudo originais, né? Vai ser muito divertido, então já... Desde já, já peço que vocês... Vão lá no meu Instagram galera, me seguir Arroba Rony Motovlog E lá eu vou postar vários stories galera Vários stories Do mesmo jeito que eu fiz na Rota CF Beleza? Então fiquem ligados que essa aventura aí Vai ser top de verdade Vamos botar uma brózinha aqui pra... Na areia Se bem que tem muitos cantos lá nessa viagem Que a gente vai sair da beira da praia, né? E vai entrar em trilhas, né? Vai ser top de mar, galera Então acompanha Já vai Se preparando aí Vai nessa viagem aí junto com a gente Valeu rapaziada